Olá pessoal, olha que legal esse baúzinho aqui, feito todo de madeira. É bem prático, simples e fácil de fazer. Na verdade, esse baúzinho eu achei a parte da caixa jogada no lixo e ele estava sem fundo. Então, no caso do fundo, eu fiz essa parte aqui com o pallet, serrei, preguei, para poder ficar com a parte rente ao chão. A tampinha do baú também não tinha. Então, está aí, eu fiz também a tampinha, bloqueei essas partes aqui do lado para poder pegar e para poder encaixar. Eu posso colocar livros, posso colocar brinquedos ou qualquer outra coisa. Sem contar que eu também posso sentar em cima para poder brincar. Para me poder transportar e levar de um lugar para o outro, eu fulei aqui nos lados com uma curadeira e coloquei uma corda bem resistente, então eu posso utilizar ele à vontade. Ah, os enfeites aqui do lado, está ao redor dele, tudo como contorno, eu fiz com o pirógrafo, que é uma maquininha utilizada para fazer trabalhos em madeira ou couro, tá bom? Eu peguei a pecinha que fica aqui do lado, a forma, e você pode escolher para desenhar, para riscar. Nesse caso, eu utilizei esse formato aqui, e daí a gente vai lá, deixa esquentar e coloca ele onde você quiser. Tá, jóia? É bem fácil, bem prático, o pirógrafo a gente só tem que tomar cuidado para não se queimar, tá bom? Porque ele realmente tirou bastante. Olha como ficou. Então, você pode usar a sua criatividade e fazer bons trabalhos de arte. Um abraço, Deus abençoe. Contribui o canal, se inscreva e compartilhe, porque faz bem a boa arte. Um abraço, tchau.